Vamos lá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem utilizar o Google Translator ou o Google Tradutor para ler artigos em inglês, muita gente tem dificuldade, mas eu vou mostrar aqui Esse é um artigo que eu disponibilizei aqui, deixa eu diminuir o tamanho dele aqui É a prevenção do sobrepeso e do diabetes, a low carb diet é recomendada Vamos lá, eu vou traduzir esse resumo aqui para vocês verem como é que funciona Primeira coisa, se você copiar e colar diretamente no Google Tradutor, vocês vão perceber que algumas frases ficarão sem sentido Por que isso acontece? Ele não fica com o texto correto, coerente, algumas frases ficam meio fora de contexto Por que isso acontece? Vou abrir aqui um Word, tá vendo? Toda vez que vocês copiam um texto diretamente do PDF, eles entendem que, por exemplo, quando chega ao final dessa frase Por exemplo, tem um for aqui, for, aí vem abaixo, weight loss, né? Ele entende que essa frase, ó, essa frase, ela termina aqui e aqui começa outra frase, sabe? Então ele não entende que essa frase de baixo aqui, ela é continuação da primeira Então ele traduz essa daqui, né? De forma individual e traduz a frase de baixo de forma individual Por isso que o texto todo fica sem contexto O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esses parágrafos aqui, ó Se você copiar diretamente e colar, vocês vão perceber que do for para o weight loss, tá vendo? Existe o término de uma frase e o começo de outra Só que, na verdade, é uma frase só Então o que é que você tem que fazer? Você tem que tirar esses parágrafos, ó, do texto Aqui tem um ponto, não tem problema Mas você vai tirando esses, excluindo esses parágrafos, ó Para que seja uma frase contínua Tá vendo aqui, ó, vou excluindo tudo isso daqui Toda vez que tem um parágrafo, ele entende que termina uma frase e começa a outra Porque o arquivo em PDF é assim, né? O que é que a gente tem que fazer? Tem que retirar esses parágrafos Deixar o parágrafo de fato quando tiver um ponto final O ponto final significa que a frase terminou e começou o outro Então quando eu copio e colo essa frase sem os parágrafos, né? O Google Tradutor entende que é uma frase só Pelo menos esse é um aqui, ó O Google Tradutor entende que é uma frase só Aí dessa forma ele conecta Aqui tem até um parágrafo Dessa forma ele conecta essa frase de cima com a frase de baixo Tá vendo? A frase de cima agora fica conectada com a frase de baixo Porque não tem mais um parágrafo como tinha antes Não dá para vocês verem, né? Mas por exemplo, aqui, ó Deixa eu excluir aqui de novo e colocar aqui para vocês Vamos lá no artigo Copie o abstract O resumo Colei aqui numa página do Word E perceba que da primeira frase para a segunda Ele entende que a primeira frase terminou, tá vendo? Aqui no for E começou outra frase em weight loss O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esses parágrafos Aqui eu estou deletando Deleto Tudo Para que o texto fique contínuo Tá vendo? Texto contínuo Vou apagando todos esses parágrafos Estou fazendo isso de novo Porque eu acho que ficou pequeno para vocês, não é? Pronto Ao fazer isso, ao retirar os parágrafos Fica um texto contínuo Aí o texto contínuo você copia E cola aqui no Google Tradutor Aí o Google Tradutor vai entender que isso daqui tudo é um texto Contínuo, né? E aí você consegue ler No passado eram promovidos diferentes tipos de dieta Com TO, geralmente baixo de carboidratos E o que você pode fazer? Você pode traduzir o artigo inteiro assim Você pode copiar isso daqui Tá vendo? E colar aqui Aí você bota aqui, abstract Eu resumo Pronto Isso aqui é um resumo traduzido A leitura fica mais fácil assim Aí você pode vir na introdução Copiar A mesma coisa Dá para a gente tirar Esses parágrafos No próprio Google Tradutor Por exemplo, aqui Sempre termina uma frase Deletei Tá vendo? Deletei Deletei A gente identifica melhor esses finais Esses finais de frase No Word Então eu recomendo que você cole no Word Para identificar onde termina uma frase E começa a outra Aí o que você vem fazendo? Você vem excluindo Tá vendo? Perceba Aqui é uma frase Aqui é outra Só que na verdade Esse The Risk of Obesity É uma frase só Então aqui termina em Risk E começa a Off Obesity Então isso é Então é como se a frase Tivesse quebrada ao meio Então eu excluo Deleto esse parágrafo Tá vendo? E aí a frase fica contínua O Google Tradutor Ele entende melhor Né? Frases contínuas Porque aqui ele traduz Se você copiar e colar diretamente No Google Tradutor Ele vai traduzir frase a frase Separadamente Por quê? Porque ele entende que tem um parágrafo aqui Aí você vai retirar esses parágrafos Por muito tempo Por muito tempo mesmo Da minha graduação Até pouco depois de me formar Eu lia artigo assim Gente, eu lia muito artigo assim Muito artigo assim Não era E não é difícil de você fazer isso Você vai Com o tempo Você vai pegando o macete De você retirar o parágrafo Diretamente aqui Aqui é um parágrafo Tá vendo? Aí você vai retirando Diretamente aqui Sem ter que colar no Word Isso aqui é tudo parágrafo Tá vendo? Ó Aí com o tempo Você vai pegando o macete De fazer isso daqui Aí você vai tirando os parágrafos Diretamente aqui no Google Tradutor E depois você só faz o quê? Você copia a tradução E cola aqui no Word Para você conseguir ler O artigo inteiro E aí você lê o artigo inteiro Tá vendo? Aqui agora são frases contínuas Então fica mais fácil de ler Por muito tempo eu fiz isso Isso aqui funcionou muito para mim E vou contar uma coisa para vocês Eu aprendi a ler inglês Eu nunca fiz curso de inglês Mas hoje eu consigo ler E entender tranquilamente Artigos em inglês Sem ter que fazer isso Por quê? Porque eu passei muito tempo Traduzindo dessa forma Eu nunca estudei inglês Hoje eu consigo ler inglês Graças a isso que eu fazia A traduzir os textos No Google Tradutor E com o tempo você vai entendendo A Organização Mundial da Saúde E várias autoridades nacionais Recentemente Recomendaram a urgência Na limitação do consumo de carboidratos Mais especificamente Os carboidratos De rápida digestão E açúcares Então perceba que É simples Por isso que eu falei para vocês Ontem que é algo simples Mas que faz uma diferença enorme Porque assim você consegue Ler artigos em inglês É claro que Quando você vai ler um artigo Que tem métodos Ou uma tecnologias Bem específicas Com termos científicos Que você não tem Como é que eu posso dizer? Não tem conhecimento Vai ser difícil você entender Aí você vai ter que pesquisar Vamos supor que apareceu Um nome estranho aqui Que eu não sei Esse artigo é um artigo de revisão Então não tem metodologia Deixa eu ver se tem aqui Esse aqui da Gema de 2018 Não é um artigo de revisão Aí na metodologia dele Tem lá Alguns termos Que você pode não entender Análises estatísticas Aí tem algum contexto Que você vai ter que pesquisar O que é O Google vai traduzir Essa informação do inglês Para português Mas ele não vai te dizer O que é Obviamente O que é isso aqui O que é SNP SNP Nucleotídeo Polimorfismo de nucleotídeo simples Então essas coisas Vocês vão ter que Investigar Mas assim Funciona muito Isso aqui funcionou Por muito tempo E hoje eu consigo ler Artigos em inglês Sem a necessidade De utilizar o Google Tradutor Graças a isso Ah professor O senhor criou esse método Não, não eu criei o método Eu simplesmente copiava e colava Percebia que a frase Ficava sem contexto Porque o Google Tradutor Traduzia cada frase De forma individual E eu não quero ler Cada frase de forma individual Eu quero ler o parágrafo inteiro Aí eu tenho que mostrar Para o Google Tradutor Que essa frase É uma frase completa Não é Que esse parágrafo É um parágrafo completo Termina aqui E continua abaixo Antes ele terminava aqui E começava a outra frase abaixo Então assim fica bem mais fácil De você entender Tudo bem? Então gente Espero que eu tenha ajudado vocês Como eu falei para vocês Eu passei muito tempo Estudando assim Quando eu comecei A me preocupar Em ler artigos científicos Eu estava no quinto semestre Sexto, não lembro E até hoje eu leio E do quinto semestre Até uns dois, três anos De formado Eu utilizava essa técnica Às vezes eu ainda utilizo Quando eu quero Como é que eu posso dizer? Quando eu quero fazer Um texto em português Fazer um texto em português? Não, né? Fazer um Entender alguns textos Que eu não consigo Que eu não consigo entender Alguns termos Que eu não consigo entender Eu venho aqui no Google Tradutor E coloco Mas no geral Eu consigo ler tranquilamente Um artigo Sem precisar Traduzir Graças a A A A ter feito isso Por muito tempo Sabe? Então é isso Um abraço Espero que vocês tenham aprendido Até mais Um abraço Obrigado.